O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma briga Um amigo sempre e perto assim A gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Quando é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma briga Um amigo sempre bem perto assim A gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar, dá todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Oh 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 Oh, 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 amor, você